A guarda municipal foi acionada na manhã da última segunda-feira após uma ameaça realizada por um ex-namorado de uma aluna de 14 anos da escola municipal Mariquinhas Brochado, na zona leste de Poços de Caldas. Nós fomos acionados aqui, a nossa central de operações foi acionada através do botão do pânico e imediatamente as viaturas se deslocaram para o local e lá chegando foi informada que um rapaz maior teria um relacionamento com uma das alunas e estaria ameaçando essa aluna. De imediato nós fizemos a abordagem, porém ele evadiu-se do local com uma mata próxima ali e como o seu veículo, a sua motocicleta estava com documentação atrasada foi feita a remoção desse veículo para o prático adenciado. É bom salientar também que a polícia militar também foi acionada e quando a polícia militar e a guarda estavam no local lá que eles estavam registrando o boletim de ocorrência de ameaça mesmo assim ele ainda continuou mandando mensagem através do celular dessa aluna ameaçando inclusive se levasse a moto dele ela estaria mais ferrada ainda, o termo que ele usou, estaria mais ferrada com ele ainda então é um fato que nos preocupa bastante devido a ser aluna de uma escola e nós esperamos que esse fato não venha a ocorrer estamos dando todo o suporte, caso necessário eles acionarão a guarda civil municipal novamente. A Secretaria de Educação informou que o procedimento para casos como esse é o acionamento do botão do pânico e também o contato com a família que foi o que aconteceu. Essa ameaça precisa chegar até a direção da escola a partir do momento que a direção da escola tem conhecimento não só por aquele que está sofrendo ameaça ou que tem indícios dessa ameaça ela tem que tomar essas providências. Um deles é justamente o botão do pânico que ele veio para nos ajudar, para nos dar essa proteção, essa segurança e claro, avisar a família imediatamente primeiro até avisa-se a família e aciona o botão do pânico a gente acaba aqui fazendo isso com comitante. O botão do pânico utilizado pelas escolas de Poços de Caldas foi criado para casos de emergência onde a guarda municipal é acionada imediatamente. O botão do pânico é uma ferramenta tecnológica que foi implantada aqui na guarda civil dentro de um pacote tecnológico. Ele é acionado através de um botão, de um programa que é instalado, um aplicativo que é instalado no celular das pessoas responsáveis pelas unidades escolares do nosso município e quando esse botão é acionado imediatamente aparece na tela do computador da nossa central de operações o local que está sendo acionado e a pessoa que está acionando. Logicamente a gente faz um cadastro anterior a isso então nós temos todos os dados disponíveis para que as viaturas que estejam próximas do local onde o botão foi acionado elas cheguem num tempo razoável. O nosso tempo de resposta tem sido aí em torno de 5 a 7 minutos o que nós consideramos excelente. Inara Angra para o plantão 47 Sete Sete